Estamos começando mais um programa... Como é que é o nome do programa? Os Bombermenos Os Bombermenos Com você, Lulu, na sua telinha linda aí que você tá vendo na TV, provavelmente plasma Vai, Lulu! Vai, Lulu! Vai, Lulu! Vai, Lulu! Aparece logo! Tá tremendo a bagaça aqui Aparece! Luciano, Luciano! Luciano, luta com problemas no banheiro, vai! Oi, Luciano, como é vocês? Alô, público, cara! Você é, faz, faz, faz! Não, não vou lá! Você é linda, cara! Obrigado, obrigado! Juliana tá chorando! Night Vision pra ela! Calma aí, troca, porquê! Olha, a pouca é vergonha que a gente! Tô aparentado! Bel, a única mulher macha aqui nesse estúdio! Eu venho de verdade, macho! Macho mesmo! Diga oi pra nós, Bel! Oi! Diga oi pra nós, Bel! Oi! Somente oi! Que mancada! Ah, tira uma fotinha! Que isso aqui ficou lindo! Que desbota, ficou lindo! Nova, nova, nova capa da GMG Magazine! Já era! Bom, muito obrigado! 합本, para! Eu já volto pra pegar o bicho na pancada! É verdade! Porque eu já tava sizeando! Eu já chamo, até o final do meu vídeo! Eu tô gravando na pancada! Tá gravando! Tá gravando na pancada! Tá gravando! ... ... ... . ... ... ... ... O cara tá dando. O cara tá dando. O cara tá dando.